Dia 15 de março é o dia mundial do consumidor Para comemorar a data, o PROCON do Piauí realizou uma fiscalização educativa e informativa neste sábado nas lojas do centro e shoppings para fiscalizar o bom funcionamento das lojas e os direitos dos consumidores além de alertar os clientes sobre seus direitos Hoje dia 15 de março nós comemoramos o dia internacional do consumidor Então em razão disso o PROCON está realizando essa fiscalização educativa se dirigindo a vários estabelecimentos e verificando pontos que ainda são em algumas vezes negligenciados pelos fornecedores, por exemplo, exigência de valor mínimo para passar cartão de crédito a não fixação de preço em vitrines, a não disponibilização de código de defesa do consumidor e outros aspectos também da legislação do consumidor Então nesse primeiro momento essas empresas vão estar sendo orientadas e os consumidores presentes também Só que esses dados vão constar no relatório do planejamento estratégico da fiscalização e na primeira oportunidade a fiscalização irá verificar se houve adequação dessas empresas à conduta correta No último dia 11 de março o Código Brasileiro de Defesa dos Direitos do Consumidor completou 23 anos de existência Agora o código pode ser atualizado com o objetivo de garantir mais direitos à população O principal deles é de respeito ao fortalecimento do poder de polícia do PROCON Então nós vemos com bons olhos porque fortalece uma instituição que está todos os dias defendendo o consumidor e conferindo poderes que o cotidiano já demonstrou que são necessários Especialistas apontam que a atualização do CDC, que foi promulgada em 1990 será bem-vinda porque vai fortalecer o código incluindo temas que não estão presentes nele, mas que fazem parte do dia a dia do consumidor como o comércio eletrônico e o superendividamento além de aprimorar as ações coletivas Hoje, essas questões são apreciadas pelo Judiciário mas não estão definidas em lei Além de tornar os julgamentos mais rápidos e facilitar o processo o novo CDC representa um avanço para o povo brasileiro